Eu sei que sou algo que sabe, compre pra jantar Mas não deu pra ir responder O meu wi-fi tá fora de nada E por isso meu bem não deu pra comparecer Hoje você não ligou, não quis atender quando me tocou Quando a rádio passar estou aqui No mesmo lugar pensando em ti E braços abertos Eu sou aquele cara que você adora Tantas vezes chora, tantas vezes sofre E quando tá comigo é o maior prazer Mas só valer esse sentimento E ficar no esquecimento Quando a rádio ia acontecer Recebi de outro, zap e outro pra jantar Mas não deu pra ir responder O meu wi-fi tá fora de nada E por isso meu bem não viu pra comparecer Hoje você não ligou, não quis atender quando me tocou Quando a rádio passar estou aqui No mesmo lugar pensando em ti Eu sou aquele cara que você adora Tantas vezes sofre, tantas vezes chora E quando está contigo é o maior prazer Mas só valer esse momento Pra não ficar no esquecimento Quando o dia Percebi seu ato, zap e outro pra jantar Mas não deu pra ir responder Desde que não foi aquele cara que você adora